Olá desenvolvedores, aqui é Papai Maker trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal de Godot 3.0 atualizando aqueles tutoriais antigos que eu fiz e também trazendo novos recursos que foram aprendidos durante esse período todo e ajudando a Godot a ganhar força na comunidade e a vocês aprenderem e conseguirem de repente realizar o sonho de vocês de criar o jogo ou jogos que vocês tanto querem o conhecimento que eu estou passando para vocês é a base e lembrando, a partir dessa base vocês podem crescer por conta própria vocês podem buscar mais informações, não fiquem só presos a informação que eu passo isso aqui é o início e aí vocês podem perseguir mais conhecimento para poder aprimorar a habilidade de vocês então no vídeo passado a gente criou o sistema aqui com um escudo maior e uma área de morte lá embaixo então quando o escudo vai batendo, aos pouquinhos ele vai diminuindo, então ele vai ficando menor, 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 cada vez menor até chegar uma hora que ele pode, a nave encostar na parte letal e aí você tem o nosso game over e hoje a gente vai fazer uma parte visual para poder enxergar esse escudo visível dentro do jogo usando shaders então vamos lá, para a gente fazer isso daí eu não vou ensinar vocês a programar eu vou só passar um arquivo pronto para vocês, vocês baixam o arquivo e coloquem que eu utilizei fazendo pesquisa e misturando alguns outros shaders, tá? mas eu vou deixar inclusive o link do vídeo que o cara ensina a montar esse shader porque shader é uma coisinha bem chata de fazer, requer muito cálculo matemático, entendimento de como funciona então o cara ensina e eu fiz umas adaptações para a gente conseguir usar aqui dentro do projeto então para fazer isso a gente vem aqui, vamos criar uma nova cena 2D e vamos chamar isso aqui de escudo e vamos adicionar aqui um sprite vazio esse sprite aqui não vai receber nenhum objeto, a gente vai criar tudo aqui dentro e com o shader, ok? então vocês vão ver como é bastante legal, vocês conseguem fazer bastante coisa utilizando as próprias ferramentas da Godot, ela tem muita coisa interna que é muito boa mesmo e funciona legal para a gente aqui então aqui no texture dele, a gente vai colocar um novo noise texture, tá? que por enquanto ele vai vir preto aqui, ó a gente vai clicar no noise tester e escolher a opção aqui, ó, noise a gente põe aqui, ó, open simplex noise e ele vai criar uma turbulência para a gente aí aqui no tamanho a gente vai deixar algo em torno de 80x80 para começar e aí a gente pode fazer aqui no open simple noise umas configuraçõezinhas, ó, de ajuste que depois a gente vai enxergar acontecendo, tá? isso aqui tudo vai influenciar no visual do escudo feito isso aqui, ó, vocês vão pegar a gente vai vir aqui em material e criar um novo shader material nós vamos entrar aqui dentro e criar um novo shader e abrir ele aqui, ok? vocês vão pegar o arquivo que eu vou passar para vocês vão selecionar todo ele, ctrl c e aqui ctrl v fazendo isso aqui vocês já vão ver o efeito que fica na hora olha que show de bola, tá vendo? que dá coisa muito legal que dá para fazer com shaders e aí a gente agora tem aqui uma bola legal, tá? e a gente pode ajustar aqui, ó, e é com vocês, tá? vocês vão aqui, ó, vocês conseguem fazer vários formatos só uma coisa muito importante, ó, você está vendo essas linhas passando aqui, ó isso aí é causado, tá? porque ele está como se o shader fosse uma parte e ela estivesse atravessando e você vê a borda de divisória, tá? para tirar essa borda esquisita a gente habilita essa opção aqui, ó, seamless olha como fica legal, tá vendo? aí ele é como se fosse uma coisa única, ó aí a gente tem um escudo vivo, ó tá? pixeladinho, bem legal para a gente usar dentro do jogo, ok? agora a gente vai vir aqui nas configurações vocês clicam aqui no shader, né? já vai estar clicado aqui, ó, shader pairing vocês conseguem fazer ajustes aqui, ó vocês conseguem, por exemplo, ajustar o tamanho do shader tá vendo aqui, ó? a gente consegue encolher ele, ó isso aqui é legal, tá vendo? então a gente consegue sincronizar o tamanho dele, ó com o tamanho do escudo principal, lá, ó tá? aqui na intensidade vocês podem aumentar, tá vendo? para deixar a parte branca maior ou a parte branca um pouco menor aqui, ó tá vendo? e aqui é para mexer no tamanho do pixel aqui não dá para fazer muita coisa, não essa aqui é a parte que deixa ele pixeladinho, ó a gente tenta acertar um tamanho legal de pixel aqui, ó para ele ficar mais ou menos perto do pixel da nave, tá vendo? para não ficar muito lisinho, né? porque o jogo é pixelado vamos salvar isso aqui com o nome de escudo dentro de cenas escudo salvar vamos vir aqui na nossa nave e vamos jogar o nosso escudo aqui dentro da nave só que a gente tem que jogar ele acima do sprite aqui, ó para ele ficar por baixo tá? olha que legal, tá vendo? então agora a gente tem o escudo que fica mais ou menos do tamanho, tá? a gente quase acertou aqui, ó a gente pode vir aqui, ó isso também pode ser feito por aqui, ó eu posso vir aqui e colocar aqui, ó filhos editáveis, tá vendo? aí eu posso vir aqui no sprite eu consigo vir e ajustar o material dele por aqui para a gente já pegar e visualizar o meu tamanho, ó eu consigo aumentar mais ou menos, ó para ficar mais ou menos do tamanho do escudo principal, tá vendo? e aí a gente vai ajustando aqui, ó e tenta achar um esquema bem legal, ó para o escudo, ó aí é uma questão de gosto ó se vocês acharem que o escudo está se mexendo muito rápido a gente pode diminuir um pouco o speed aqui, ó tá vendo? então tudo é ajustável aqui então vocês conseguem deixar do jeito que vocês quiserem, ó ó vocês conseguem deixar do jeito que vocês quiserem, ok? aí a gente pode vir aqui no escudo e criar um script para ele vamos só ver como que foi no jogo vamos desabilitar aqui a opção do forma de colisão visível vamos ver como que ficou no jogo o nosso escudo olha como já dá um visual bem legal, tá vendo? só vamos deixar ele um pouquinho mais para cima porque vamos pegar ele, né? vamos levantar um pouco deixar o áudio pressionado aqui para deixar um pouco mais no centro real da nave aqui, ó porque aqui a gente tem o centro, mas aqui é o foguetinho, né? então a gente vai pegar a nossa área de... nas duas áreas aqui também e vai deixar centralizado junto com o escudo, ó e esse aqui também a gente deixa mais perto aqui dessa região porque aqui, ó, é o centro mais real da nave se a gente calcular o centro do sprite todo ele vai estar usando também o foguinho e aí fica meio visualmente estranho então vamos executar aqui, ó agora a nossa nave tem um escudo bem legal, tá vendo? e aí é uma questão de ajustes, dá para fazer quero arrumar esse... ah, eu não gostei muito vem aqui e a gente consegue dar uma acertada, né? no período aqui para fazer um escudo mais turbulento, ó e todos os ajustes aqui no material até chegar no ponto que fica bom ó ok tamanho, deixar próximo ali, ó porque tem uma parte um pouquinho invisível aqui, tá vendo? bem fraquinha, ó e agora a gente tem um escudo em volta da nave, ó que protege ela e dá um efeito bem show de bola e dá a impressão que é o escudo que está destruindo ele, ok? então vocês reparem aqui, ó que a gente tem um tamanho inicial aqui, ó vamos tentar deixar algo mais redondo aqui 0,57, tá? então aqui, ó como a gente abriu o nosso sprite aqui, ó a gente consegue daqui de dentro também mexer aqui, ó no nosso escudo a gente pode pegar no início aqui, ó pegar uma variável aqui chamada escudo size, por exemplo é igual aí a gente vai pegar aqui, ó tá? o escudo.sprite .material .getshaker parâmetro, né? então a gente vai pegar aqui o size que é o tamanho que a gente quer, né? pra poder colocar aqui dentro, ok? agora que a gente já tem aqui, ó vamos só fazer um teste cada vez que colidir aqui, ó vamos ver se a gente pegou direitinho esse valor é sempre bom ir testando porque a gente isso aqui tá dando um errinho no início porque a gente esqueceu de uma coisa importante aqui, ó tem que usar o red, né? a gente não pode esquecer de usar ele porque ele tem que pegar isso aqui depois que foi tudo inicializado senão isso aqui vai tá vazio porque ele não inicializou ainda então agora tá ok depois do red tá? agora a gente tá pegando aqui, ó a gente conseguiu pegar o tamanho, tá vendo? então esse aqui, ó é o tamanho que ele vai pegar só no começo ele pega esse tamanho e guarda, ok? agora a gente vem aqui e tenta efetuar o mesmo cálculo então a gente tem isso aqui, ó, né? então a gente vai pegar aqui, ó o nosso scudo sprite.material.setShaderParam que é o size, né? que vai ser o scudo size aí a gente pega a mesma coisa aqui, ó então a gente pega aqui calcula a proporção, né? e vai fazer com que o escudo o tamanho do escudo diminua proporcionalmente então ele vai pegar e vai diminuindo em porcentagem vamos ver se a gente consegue ver o escudo diminuindo, ó ó ele tá diminuindo de acordo com a colisão então ele vai ficar menor, menor e menor, ó tá vendo? vamos ver se ele tá acompanhando vamos habilitar a opção aqui, ó formas de colisões visíveis e vamos verificar agora se tá proporcional se ele tá diminuindo junto, ó lá o visual, ó tá juntinho com o físico, ó o físico diminui e o visual também juntinho, ó lá por quê? porque a gente tá usando proporção isso é uma das partes mais importantes da aula então talvez vocês não tenham percebido talvez vocês estejam pensando no efeito, tá vendo? a gente deve tá pensando nossa, que efeito legal mas uma das coisas mais importantes é isso aqui, ó tá vendo? a gente pegou, guardou qual era o valor inicial, tá vendo? no shape size aqui e no escudo size, tá vendo? a gente pegou o valor inicial e a gente tá usando uma proporção em cima do escudo, ó tá vendo? que é o 100, né? a gente tá usando uma proporção pra achar inclusive como esse valor aqui é igual a gente pode até pra diminuir a quantidade de cálculo que ele tá fazendo duas divisões o que é pouco mas a gente pode achar aqui, ó proporção é igual isso aqui, ó aí a gente faz vezes a proporção, tá? e a gente calcula ali uma vez só, tá vendo? como eu tenho o tamanho inicial eu consigo achar a proporção então os dois não precisam ter o mesmo tamanho mesmo porque se a gente pensar bem olha só a complicação que isso podia gerar na cabeça de vocês se vocês estivessem talvez tentando fazer sozinho olha que interessante, vamos pensar o shape da nossa área tem 38 escudo, o size dele é 0.57 tipo, quase perto de meio, né? metade de 1 então, como que a gente vai conseguir sincronizar se não utilizando proporção? então com a proporção a gente consegue acertar porque a gente vem aqui, acerta visualmente, né? aqui o tamanho da área, por exemplo eu consigo deixar do tamanho que eu quiser aqui e sincronizo certinho os dois aqui durante o jogo e aí quando inicia, se eu aumentar, por exemplo se eu pegar aqui no nosso shape né? diminui um pouquinho pra não ficar grande demais, ok? aí eu venho no sprite aqui também diminui um pouquinho pra ficar sincronizado os dois, ó tá? aí que eu venho aqui vamos dizer que eu tava com meio agora eu diminui vamos ver aqui que é mais fácil de ver por aqui agora eu tô com 30, né? tava com 38 então eu posso pegar, por exemplo, agora aqui em vez de tirar 5 eu posso tirar, por exemplo diminuir um pouco a velocidade tirar, por exemplo, esse valor aqui, ó tá? aí eu vou fazer o escudo não ficar muito grande ele vai diminuir mas só que tem a vontade que fica mais fácil de você poder conseguir desviar porque se o escudo for grande demais fica muito difícil de desviar, ok? ó ele vai diminuindo lentamente a pessoa que tiver jogando ele vai sentir que tá diminuindo tá vendo, ó você vai conseguir acertar levar a mesma quantidade de colisões tá vendo? o escudo tá ficando pequena lá tá vendo? a pessoa percebe que o escudo já tá começando a ficar perto da nave, ó e morreu aqui, ó na hora da morte pra gente em vez de kiwi free aqui, ó a gente pode colocar assim, né? deixar invisível e colocar assim, ó set process false assim não vai dar erro ele vai ficar simplesmente invisível depois a gente faz um efeito de explosão zona tal, né? então vamos tentar causar a morte aqui da nave vamos destruir os meteoros ó e tá violento, né? ó lá morri agora eu não consigo nem atirar nem me mexer, ó tá vendo? só a nave ainda tá lá batendo tá vendo? mas isso aí a gente ajusta depois ok? então agora a gente tem um escudo muito legal deixa eu só tirar aqui o print que a gente colocou, né? a gente tem um escudo bem legal ok? bem bonito aqui, ó que faz um efeito show de bola que inclusive a gente pode pegar essas áreas aqui, ó só pra poder enxergar melhor colocar acima do escudo tá vendo? aí a gente enxerga melhor as áreas o escudo aqui, ó que agora ele tá por baixo aqui, ó então a gente tem um escudo bem legal com um efeito bem show de bola totalmente criado com shader então a gente tem o nosso shaderzinho aqui que faz o efeito e aí a gente só utilizando parâmetros conseguiu transformar esse efeito em algo que participa do jogo além de ficar apenas um visual aqui ok, pessoal? não esqueça de dar o like caprichem se inscrevam no canal se não são inscritos e até o próximo vídeo